Olá, nessa aula aprenderemos como utilizar etiquetas, a impressão de etiquetas. Para isso, nós vamos selecionar qual tabela desejamos imprimir etiquetas. Vamos pegar aqui clientes. Então, eu só dou um clique assinalando. Não carreguei ela aqui na minha área de trabalho, deixei só assinalada. Agora, aqui na guia criar, eu venho aqui no botão etiquetas. Venho aqui no botão etiquetas, ele pergunta que modelo de etiqueta eu desejo. Eu vou querer unidade de medida inglesa e vou procurar o modelo 5911, que é o papel que eu tenho de etiqueta aqui para imprimir. Todo formulário de etiqueta vem com um modelo para você poder escolher qual que você vai fazer a impressão. Então, ele está aqui em ordem alfabética, numérica. Então, 5911 é o tipo de etiqueta que eu comprei aqui, que eu tenho aqui nesse formulário. Então, está aqui, 5911, duas polegadas por três polegadas e meia e duas colunas de etiqueta. Vou agora avançar. Ele pergunta o tamanho da fonte, que eu vou imprimir. Vou deixar aqui a área 8, espessura da fonte, vou deixar dessa mesma forma, clara. Vou avançar e aqui é o que eu quero que saia impresso na etiqueta. Então, o primeiro campo que eu quero é o nome do cliente. Escolho aqui o nome do cliente, clico setinha. Então, a primeira linha vai ter o nome do cliente. Aí, eu vou dar Enter. Dei Enter para ele passar para a próxima linha. Na próxima linha, eu quero o logradouro. Então, vou clicar em logradouro, vou trazer o logradouro para cá. Enter. Próxima linha, eu quero a cidade. Então, venho em Clicide, setinha, cidade. Só que na frente de cidade, eu queria que aparecesse a sigla do estado. Então, vou fazer assim, ó. Eu vou dar dois espaços, vou colocar o hífen, mais dois espaços. E vou pôr o F aqui na frente. Vou clicar aqui no F. E vou colocar o F aqui na frente. Então, ele vai imprimir o nome da cidade, o hífen e o F na frente. Vou dar um Enter para ele ir para a próxima linha. Na próxima linha, eu quero que apareça o CEP. Então, esses são os campos que eu quero que saia impresso aí na minha etiqueta. Feito isso, eu vou em Avançar. Ele pergunta as etiquetas que eu quero que saia em que ordem? Ordem de nome de cliente. Vou selecionar aqui as etiquetas por nome de clientes. Avançar. E vai ser aqui o nome Etiquetas para Clientes. Então, eu modifiquei aqui o nome do relatório, Etiquetas para Clientes. Vou aqui em Concluir. Ele fala que pode ser que alguns nomes estejam trucados por causa do tamanho. Se eu quero assim mesmo que ele faça as correções, eu coloco OK. E aqui está. Como que vai sair impresso as etiquetas. É basta a gente colocar o formulário de etiquetas agora. E teclar em Impressão. Então, montado aqui o meu relatório de etiquetas. Vou fechar. E está salvo aí esse relatório. Observe que ele é objeto relatório. Etiquetas para Clientes. E assim terminamos mais esse módulo. Espero que tenham gostado. E não esqueçam de se inscrever no canal. E notificar, aí deixar ativo as notificações para você receber os próximos módulos assim que eu fizer. E deixe lá o seu like caso tenha gostado. Se não gostou, não deixa nada, tá? Valeu, abraço.